Olá, seja muito bem-vindo ao resumo da quinta sessão ordinária do ano que aconteceu nesta última quinta-feira, dia 3 de março, aqui no plenário da Câmara Municipal de Jacarei. Antes de nós falarmos sobre os projetos que foram discutidos e votados, vamos conferir os números dos trabalhos dos vereadores. Confira aí comigo, trabalhos da quinta sessão ordinária foram quatro pedidos de informação protocolados, além de 18 requerimentos, 36 moções e 211 indicações. Na ordem do dia tivemos três proposituras protocoladas. Falando agora sobre os projetos que foram protocolados na ordem do dia, tivemos primeiramente o adiamento da proposta do vereador Rogério Timóteo, que busca obrigar a fornecedora de energia elétrica da cidade, a IDP Brasil, a realizar o alinhamento e a retirada dos fios inutilizados nos postes. O projeto foi adiado por seis sessões ordinárias a pedido do vereador Paulinho do Esporte e aceito por outros dez vereadores da casa. O motivo do adiamento, segundo Paulinho, foi para que haja mais aprofundamento sobre o conteúdo do projeto. Portanto, no dia 13 de abril o projeto deve voltar para discussão e posteriormente falaremos mais sobre o assunto. Outro projeto discutido e desta vez aprovado foi o de autoria do prefeito municipal Isaías Santana, que no geral extinguiu 62 vagas de auxiliar de enfermagem que não estão em uso para poder criar outras 54 vagas para o cargo de técnico de enfermagem. O vereador Edgar Sasaki, líder do governo na casa, falou um pouco sobre o impacto desta proposta. Vamos ouvi-lo. Então, é um projeto que na verdade altera a questão administrativa, na qual você amplia a quantidade de técnicos de enfermagem, passando a 54 técnicos e desocupa aí no caso 62 cargos de auxiliar de enfermagem. Então, quer dizer, os 180 auxiliares continuam e não será mais contratado mais nenhum auxiliar no caso. Já o vereador Hernani Barreto criticou o projeto no sentido de priorizar o equilíbrio financeiro em um tema da saúde e afirmou que o correto seria realizar a abertura de um novo concurso. Vamos ouvi-lo. Mas quero complementar, quando a gente faz uma alteração, até tecnicamente pode ser que tenha coerência, mas reduzindo 60 profissionais que são os auxiliares de enfermagem e acrescentando 54, a conta é simples. Menos seis profissionais ainda na nossa rede. Menos seis. Então, não dá. Se a gente está precisando de qualidade, de eficiência na prestação do serviço, nós temos que ampliar. Então, se é técnico que precisa, aumente para técnico. Ah, mas vai aumentar o custeio. Ué, nossa folha de pagamento hoje está na casa de 31%, sendo que o limite prudencial estabelecido pelo Tribunal de Contas é de 54%. Então, como que nós vamos discutir com a população, conversar com a população diante desses números? Não é o Hernani que está falando. Isso está colocado pela própria Prefeitura. A gente tinha que estar votando um projeto aqui com todo respeito, aumentando o número de profissionais e não fazendo uma manobra, uma mudança, reduzindo os seis profissionais ainda. Ah, mas o financeiro vai ganhar. Não, eu, desculpa, eu falo enquanto vereador, meu mandato. Isso para mim, na área da saúde, isso é irrelevante. A gente precisava ampliar. O vereador Rodrigo Salomão também falou e tratou o projeto como uma reforma. Vamos ouvi-lo. O que acontece é que hoje, qual é a realidade? Nós não temos mais quase a formação de profissionais auxiliares de enfermagem. Os profissionais de auxiliares de enfermagem existiam muito há 15, 20 anos atrás. Hoje, 100% praticamente da enfermagem que se forma, se formam técnico. Então, aqui já fica uma sugestão e uma indicação para o prefeito, porque tem muita gente, Dude, que já é técnico, mas continua recebendo o salário de auxiliar de enfermagem. Isso acontece não só no Poder Público, mas também em muitos hospitais, Paulinho. Funcionários antigos que trabalham em hospitais, eles ainda recebem o salário de auxiliar, mesmo já sendo técnico, porque eles foram registrados ali no período passado. Então, na verdade, acho que isso daí é uma readequação dentro da nossa realidade. Também não quer dizer que nós vamos economizar R$ 120 mil por ano, e isso, como o Hernando disse, acho irrelevante. Não existe essa economia, porque isso só está no papel, porque muito desses servidores hoje, o Sazak, eles não existem. Esses cargos estão vagos, ocupados, exatamente por não haver a figura do auxiliar de enfermagem. Como você vai fazer essa readequação para atender as equipes de saúde da família? Você vai contratar aqui, eu acho que está mais 54 cargos criados de técnicos de enfermagem, você vai passar a ter esse custo que hoje você não tem. E, por fim, tivemos também a aprovação de um projeto de autoria do vereador Edgar Sasaki, que denominou a atual Rua 25, no Parque Imperial, por Rua Darcy de Alvarenga. Lembrando que você pode conferir todos esses documentos na íntegra, acessando o site do Legislativo, que é o jacarei.sp.leg.br. E também você pode acessar as nossas mídias sociais para acompanhar vídeos, notícias, imagens e todo tipo de material sobre o trabalho do Legislativo. Portanto, acesse o Instagram da Câmara Municipal, ou o YouTube da TV Câmara Jacarei, ou as nossas duas páginas do Facebook, sendo a página da Câmara Municipal e da TV Câmara Jacarei, e confira todo o conteúdo restante. Este, então, foi o resumo da quinta sessão ordinária do ano. Esperamos que você tenha gostado. Continue aí com a gente. TV Câmara Jacarei, a TV pública da cidade. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti